E quando eles forem lá eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno Ela quer fuder comigo, ela quer fuder comigo Sabe que eu sou envolvido, sabe que eu sou piranhão Ela quer fuder comigo, hoje tu vai fuder comigo Sabe que eu sou maridão Meus criados de raça, todos eles são hot violence Na intenção de fuder, ela vem da sua pro baile Nego na sua área, eu tenho mais respeito que você Te armando sem visão, hoje eles pagam pra mim Não tem ninguém pra eu comer, eu vou tacar nessa idiota Tchau